que movimentou as redes sociais hoje aqui na Paraíba, a possibilidade de um tsunami atingir o nosso litoral. Nós conversamos com um geógrafo da Universidade Federal da Paraíba e ele adiantou que essa possibilidade é muito remota, é muito pequena. Vamos ver. Essa alerta desse tsunami nesses últimos dias veio à tona devido ao Instituto de Controle de Atividade Vulcânica das Ilhas Canárias, o Sistema Sul-Metrologia, ele ter divulgado, ter intensificado o nível de alerta, um nível que vai de 0 até 4, ele elevou para o nível 2. Isso porque no final de semana passado, vários tremores, vários abalos sísmicos aconteceram na ilha de La Palma, onde está situado o vulcão Cumbre-Vedia, e só no sábado passado cerca de 100 tremores, 100 abalos sísmicos, aconteceu na região. Então isso fez as autoridades locais elevarem o nível de alerta para monitorar o vulcão e uma possível erupção. Mas já tem muita gente aí sem dormir por conta desse assunto. Bem, falar de coisa boa, falar da família.